Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Padroinha, lá fora tem um moço esperando. Não quero ver ninguém. Nem mesmo a mim? O reencontro que Valentina não esperava. Alonso, o que veio fazer aqui? Você me amava e isso não pode ter mudado assim tão drasticamente. Talvez eu nunca tenha amado você. Nesta terça, seis e meia da tarde. A Dona. A Dona.